Você sonhou com águia? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist de sonhos com águias. Dê uma olhada porque ela pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou com águia e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Oi, tive um sonho, você pode me ajudar? Sonhei que chegou um pássaro perto de mim e era grande. Acho que era uma águia, mas não tenho certeza. Tinha algo preso no bico dela e ela ficou paradinha para eu tirar. Mas quando tirei, era um mini porco espinho. Mas ele ainda não tinha espinhos, ele era bem nenenzinho. Aí eu fui colocar o bichinho aqui na chácara atrás de casa e joguei pelo muro. Aí quando caiu no chão, eu vi que ele tinha morrido. Aí fiz massagem no peito do bichinho, ele deu um suspiro e ficou bem. Finaliza a internauta. Bom, você é vista como pessoa generosa. Existe pessoa poderosa e influente que confia em você. Então você tem a oportunidade de ascensão, ascensão profissional. Você pode ganhar ali maior poder de liderança. Pode estar falando esse sonho dentro da família. Você pode ganhar maior poder de liderança dentro da empresa em que trabalha. Porque é muito positivo sonhar que é amigo de uma águia. Por que essa águia veio até você? Porque você é de confiança. E quem é a águia? A águia é gente grande, é gente visionária. As águias representam os presidentes de empresas. É muito importante ali a pessoa, quando vai trabalhar numa empresa, saber disso. Para que ela não venha a utilizar imagens de águia na mesa de trabalho dela. Porque os superiores não gostam. E eles sabem disso. Mas esse sonho que você resolve um problema para a águia. E daí você liberta um bichinho ali. Então representa que você tem bom coração. Você tem generosidade. E as suas qualificações, elas estão sendo percebidas por pessoa ali de escala mais alta que você. Existem pessoas superiores que confiam em você. E isso é muito bom. Quando a gente é visto como uma pessoa de confiança. Seja na sociedade, seja na empresa, seja na família. É magnetismo positivo. Você está magnetizado positivamente ali. Porque você também conseguiu fazer aquele animalzinho que já havia morrido voltar à vida. Então você tem um magnetismo muito bom, muito poderoso. No sentido de fazer você uma pessoa bem sucedida. Mudanças estão a caminho, mas mudanças muito positivas. É por isso que você viu o porco espinho. No sonho você conseguiu fazer com que ele vivesse. Então mudanças positivas estão sucedendo na sua vida. E ser amigo de uma águia equivale a ser visionário. Equivale a ser bem sucedido ali na sua atuação. Seja na empresa, seja na família, seja na sociedade. Porque a águia é um arquétipo de liderança. Ele é um arquétipo de visão. Ele é um arquétipo de conquistas também. Porque ele é um dos animais ali que a maioria das lideranças mundiais almejam esse arquétipo, esse símbolo tão especial. E se você sonhou nesse sentido, que era amigo de uma águia, então alegre-se e tenha muita gratidão. Porque mudanças positivas estão em andamento na sua vida. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho o link que leva você para uma página minha. Onde todos os meus vídeos estão organizados em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa. Porque torna a sua busca ágil e prática. Você visualiza com facilidade assuntos imprescindíveis, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de desenvolvimento interior, expansão da consciência, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto. Porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí Obrigado.